Olá, seja muito bem-vindo, Cláudio Brito falando. Hoje a gente vai falar um pouco da meditação, como é que eu posso trazer a meditação para o meu dia a dia, que tipo de benefício ela entrega. E eu vou entregar para você um bônus também até o final desse vídeo. Aqui é muito importante que você curta o vídeo e comente na medida do possível até para a gente trabalhar um pouco mais o que a gente traz aqui para o canal. É muito importante saber a sua opinião e saber de que forma a gente pode agregar valor ao que a gente já entrega. Hoje a gente vai falar, como prometido, da meditação. Eu gostaria de desmistificar um pouco a meditação, porque às vezes eu escuto pessoas dizendo Ah, eu não tenho paciência para isso, eu já tentei, não consegui. E imagina o seguinte, Toda vez que você inicia um processo, você precisa lembrar que você está aprendendo algo novo, ou às vezes reaprendendo algo que você já sabe lá de trás, de outros tempos. Então, é normal que demore um certo tempo. Afinal, todos nós não aprendemos a andar de uma hora para a outra, não aprendemos a falar de uma hora para a outra. Então, nós temos que imaginar o seguinte, quando você está falando em meditação, você está falando também de algo que você pode aprender e trabalhar no teu dia a dia. Eu estou praticando meditação há quase cinco anos, direto, todos os dias, e era algo que eu já fazia desde os 15 anos, e por um momento aí da minha vida, eu parei de fazer meditação. Me arrependo, obviamente, porque é uma prática que me ajuda muito a manter foco, a conectar comigo mesmo, e dar aquela chacoalhada, quando eu preciso. O que eu imagino? Imagina que no nosso dia a dia, a gente tem altos e baixos. Então, imagina, a gente acorda, tem aquele momento de cansaço, de estar ali se espreguiçando para a vida, se acordando para a vida. Então, aquele momento ali é um momento importante de conexão consigo mesmo, onde você precisa estar atento ao que está acontecendo, e se preparando para o dia que está vindo. Ok? À medida que você toma um café, você interage com outras pessoas, a tua vida, ela passa a ter um dinamismo maior. E, não sei como você trabalha, com quem, é muito natural que, às vezes, você tenha contato com mais pessoas, às vezes, com menos pessoas, principalmente em tempos de pandemia, onde você ficou muito tempo só. Não importa. A grande questão é que você vai trazendo para esse sistema que energias, que muitas vezes não são suas, você conecta com energias diferentes. O que você precisa entender disso tudo é que o teu pico de energia, ele aumenta. Então, você tem aquela parada no meio do dia e, de repente, o teu corpo precisa trazer energia para onde? Para o teu intestino. Você vai precisar processar aquilo que você comeu. Então, se você tem uma alimentação leve, esse momento vai ser um momento leve também para o teu corpo. Se você teve uma alimentação pesada, isso vai ser também pesado para o teu corpo. Se você comeu aquela feijoada com muita carne, churrasco, ou seja, ele vai ter um tempo maior de processamento e é natural que, durante esse tempo, você se sinta um pouco mais sonolento, um pouco mais, talvez, preguiçoso, talvez, sinta vontade de descansar um pouco, de sentar. Isso é natural. Certo? Independente disso, esse é o momento que eu uso. Se eu comi pesado ou leve, eu tento manter uma comida leve, uma alimentação leve, mas, eventualmente, em momentos de festa, em momentos onde você recebe pessoas, é natural você comer um pouco mais da conta. E o que acontece? A sonolência vem. Independente disso, eu, nesse momento, dou uma parada no meu dia. Na média, 15 minutos. É o momento também que eu recorro à meditação para me alinhar novamente. Então, imagina, a minha energia fez isso aqui durante o dia. Eu vou trazer a calma novamente para o meu dia. Vou me concentrar no que precisa. Vou focar na minha agenda. E depois eu vou retomar as atividades do dia com o final do dia, a noite ali, o momento em que eu vou realmente dormir. Certo? Então, assim, eu sempre, dentro desses últimos cinco anos aí, faço diariamente uma meditação. Cláudio, não tenho paciência para isso, não consigo. Como é que eu posso fazer para começar? Bom, eu tomei por prática começar fixando um ponto. Você não vai, por exemplo, assistir uma televisão, porque aquilo vai distrair o teu ponto de, digamos assim, de foco, de concentração. Então, você pode, por exemplo, ter um quadro aqui atrás. Eu vou começar a olhar para o focinho desse lobo, para os olhos desse lobo. Tenho um microfone aqui, eu posso focar no microfone. Enfim, não importa. O ponto é que você vai focar naquele ponto ali específico. Escolha qualquer um aí dentro de onde você esteja. E ali, você vai ficar um tempo. Se você tiver uma vela antes de dormir, perfeito. É um ponto muito interessante, porque a vela tem aquele movimento da chama ali acesa. E ele não é um movimento brusco, é um movimento muito fluido, muito orgânico. Então, se concentrar naquilo vai trazer para você uma paz interna natural que vai fazer você se acalmar. Certo? Muitas vezes a gente não tem isso. Então, a gente usa o que a gente tem naquele momento. Nossos antepassados, o que eles faziam antes de dormir? Acendiam a fogueira. Em muito tempo, eles ficavam focados ali naquela fogueira até o sono vir. E a fogueira também servia para afastar predadores, etc. Então, assim, tinha múltiplos benefícios com aquilo ali. E a gente pode resgatar isso hoje. Vai nos fazer muito bem. Se você tiver, no mínimo, uma vela, tem lugares mais frios que as pessoas usam ainda, fogueiras, isso aí também, com certeza, vai ajudar. Agora, não tenho todo esse aparato, posso me concentrar naquele ponto. Fico ali, namorando aquele ponto por alguns minutos. Depois, eu saio ali do trânsito e vou fazer o que eu preciso fazer. eu costumo setar um tempo, né? Durante a semana, de segunda a sexta, 15 minutos. Sábado e domingo, aí eu me permito um pouco mais. Às vezes, me aprofundo até um pouco na meditação e durmo. Não há problema nenhum com isso, tá? Porque, final de semana, né? Eu estou ali para descansar. Eu também, gente, costumo usar um fone como esse aqui, tá? Esse é um Busy QC35 que tem o anti-ruído. Então, ele isola boa parte do ruído que está acontecendo lá fora. Se meus filhos estiverem brincando, né? Alguém estiver falando no telefone, ele vai bloquear e vai fazer com que você tenha uma meditação muito mais concentrada, né? Justamente porque esses ruídos, eles se vão. Cláudio, eu não tenho esse equipamento. Posso usar o meu fone? Óbvio que sim, tá? Quando eu comecei, eu também não tinha esses aparatos, né? Eu lembro bem que eu usava uma fita cassete lá em meados de 97, 95, né? 90 até. Eu botava uma fita cassete e ficava ouvindo ali da fita cassete, né? Não tinha esses fones todos, não. Na verdade, quando tinha, era um fone muito simples, né? Não sei se você vai lembrar aqueles fones de alumínio, né? Com uma esponjinha aqui na ponta. Pronto, dava conta do recado. Então, você vai usar o aparato que você tiver para lhe ajudar. Não tem? Pode botar o teu áudio ou até fazer uma meditação mental, tá? Como é essa meditação mental? Você, imagina que eu esteja começando aqui a meditação, fixo num ponto aqui, olha bem para o centro da câmera, né? E começo a perceber o meu corpo. Passo pelos pés, pelas pernas, né? Vou relaxando, vou dando mensagens, comandos para relaxar essas partes do corpo, né? De fato, vou relaxando e vou fazendo um scanner geral no corpo até chegar na cabeça. Se eu percebo que isso às vezes acontece, né? Eu faço todo o scanner do corpo, percebo que quando eu chego na cabeça, as minhas costas ainda não relaxaram. Aí eu dou um comando, né? Peço, olha, relaxe, vamos lá. E aí, eu consigo, de fato, relaxar e prosseguir com a minha meditação. Então, assim, não existe uma fórmula pronta. O que existe é uma maneira, né? De se inspirar e à medida que você vai fazendo mais meditações, você vai aprendendo novas técnicas, né? Você vai trabalhando e melhorando a tua meditação, o teu relaxamento. E agora, né? Para a gente praticar um pouco, eu gostaria de trabalhar uma meditação onde você vai trabalhar a tua intuição, tá? Essa meditação, ela é baseada numa meditação da Inês Gaia que eu gosto muito e que trabalha a conexão com o coração na sequência à intuição e eu vou deixar ela aqui para você, justamente para você trabalhar essa meditação como ponto de partida e faz muito sentido porque ela conecta com o teu coração, né? Na sequência a intuição vem e ela passa uma mensagem para o teu dia. Então, se você quiser trazer esse benefício, você pode fazer também. Lembrando que a meditação, ela tem sido usada cada vez mais inclusive no mundo dos negócios. Grandes empresários, grandes CEOs de empresas aí do Vale do Silício como Google, Facebook, Apple usam a meditação no seu dia a dia. Então, eu estou trazendo aí pessoas de performance, de resultado que trabalham a meditação no seu dia a dia. claro que à medida que você vai evoluindo, você vai trazendo momentos que fazem mais sentido para você. Eu trouxe, por exemplo, a conexão com o corpo inteiro. Isso para mim faz sentido. Talvez você se sinta melhor com o som da natureza, né? Às vezes o som de uma água caindo. Você pode usar, por exemplo, o app do seu celular. Tem muitos apps de meditação que você pode buscar, inclusive alguns gratuitos. Você pode usar o próprio, próprias apps de som, de música. Por exemplo, o Spotify tem playlists específicas de meditação. Você pode pesquisar por meditação, você pode pesquisar por yoga. Você vai encontrar músicas ali muito importantes. Sons de natureza, né? Então, todos eles têm isso. Você pode procurar na Apple Music também. Você pode procurar em todos os apps que trabalham música. De maneira geral, você vai encontrar músicas como as que eu citei para facilitar esse momento. Cláudio, não tenho nada disso. Posso meditar? Óbvio que sim. Não se prenda a detalhes. Só quando eu tiver o app de música, só quando eu tiver o fone de ouvido perfeito. Não, não é assim. Você pode começar de onde você está. E um detalhe muito, muito importante que eu quero ressaltar aqui. Às vezes, as pessoas começam a sentir sono e elas param de meditar. Na verdade, gente, aquele momento de sonolência entre você ainda acordado e você dormindo, aquele intervalo ali, ele é muito, mas muito poderoso. O que eu estou te dizendo aqui? Olha essa dica fabulosa que você pode usar no seu dia a dia. Esse momento é o momento de maior criação que você tem, onde você pode trabalhar em elementos da tua vida. Isso quer dizer que você pode trabalhar, por exemplo, o teu dia a dia. Olha, imagina que você faça a noite se preparando para o dia que vem. Esse momento ali é fantástico para você imaginar tudo correndo bem. Um exemplo, você está com algum parente doente ou você mesmo está um pouco adoecido, você pode usar esse momento para trabalhar a tua cura. Você quer estar sonhando, por exemplo, com um carro novo, uma casa nova para a tua família, você pode usar esse momento para pensar nisso que você quer alcançar. Você é produtor digital, está prestes a fazer um lançamento, quer imaginar muitos reais, muitos dólares, muitos euros entrando na tua conta, você pode usar esse momento para cocriar. Então, isso é muito forte, gente, você pode trabalhar de N maneiras à medida que você for se apropriando disso. Isso é tão forte que eu trouxe para dentro dos nossos treinamentos e na tripla certificação a gente usa inclusive um momento para criar esse momento de cocriação. Então, a gente ensina nossos mentores a aplicarem a meditação dentro da mentoria com um roteiro que realmente vai fazer toda a diferença na vida do mentir. Então, o que eu estou dizendo para você é que não só eu uso como mais de 3 mil mentores que passaram pelas nossas formações já trabalham isso dentro da prática deles e mais especificamente dentro da tripla a gente ensina como criar algo poderoso e customizado. Então, aí, eu não estou falando exatamente do modelo que foi criado que foi passado para você. Não, eu estou falando de uma coisa customizada onde você vai trabalhar com o teu mentir para ele realizar determinado objetivo. Então, assim, meditação na veia, gente, eu acredito muito nisso, utilizo dentro dos meus últimos 4, 5 anos e venho colhendo resultados fabulosos com isso, não tinha por que não indicar para vocês. Então, dito isso, dado todos os pontos que eu trouxe da meditação, chegou a hora de você fazer uma meditação. Você pode escolher o local mais adequado, mais tranquilo, onde você vai fazer essa meditação que eu vou passar para vocês e pode ser a sala da tua casa, o teu quarto, o local que você puder ter maior tranquilidade, sem ser importunado, ficar mais tranquilo, use ele. Essa é a principal dica. Cláudio, posso deitar? Eu, na minha visão, não tenho nenhum problema em deitar. Eu prefiro, inclusive, fazer deitado, desde que você utilize aquele momento, lembra bem, entre estar acordado e estar dormindo. Qual é esse momento, Cláudio? Aquele momento que você está com sono, você sente que está prestes a dormir ali, aquele momento ali é fabuloso. Posso dormir depois que acaba a meditação? À vontade. Como eu falei para vocês, eu durmo, quando é sábado, domingo, eu quero descansar um pouco mais, eu durmo, não há problema nenhum. Durante a semana, 15 minutos basta. Isso porque eu tenho uma agenda, tenho outras coisas para fazer, então 15 minutos é o tempo que eu me dou para trabalhar a técnica. Você pode usar mais, pode usar menos, depende, você vai se acostumando com o tempo, vai ampliando esse tempo. Eu comecei lá fazendo 5 minutos, fui para 10, hoje já faço 15, se precisar faço mais também, não há problema algum. Então assim, você vai adaptando, vai usando o que tem até realmente sentir, começar a sentir os benefícios da meditação e eu indico fortemente para todos vocês. Então vamos lá, chegou o momento de você focar nessa meditação aqui, tenho certeza que você vai gostar do resultado. Inspire profundamente e se conecte com o seu coração, o grande mestre da cocriação, a nossa bússola mais profunda. É através dele que a nossa alma nos fala. essa é uma atividade simples que pode ser realizada quantas vezes você quiser, como forma de praticar a conexão com a sua intuição, o acesso à verdade da sua alma. leve as suas mãos ao seu coração. Inspire calma e profundamente. relaxe. Sinta a batida do seu coração, espírito divino que distribui amor puro e verdadeiro para todo o teu corpo. agora, repete comigo esse decreto. eu sou amor, poder e sabedoria. Eu confio na orientação do meu coração. eu confio na minha alma, na minha verdade. Eu confio em mim. Agora, pergunte ao seu coração, seu mestre, a morada da tua alma. Qual a mensagem, a palavra ou orientação que eu preciso receber nesse momento da minha jornada? acolhe a resposta que vem desde o teu coração e agradece. que vem desde o teu coração. Legenda Adriana Zanotto